Esse é daqueles vídeos simples, fáceis e felizes, bora ali comitar a variação, rapidão, partiu. Então aqui ó, no terminal, a gente vai dar aquele git status, na suavidade, git add, git commit, menos m, e a gente vai fazer, aí a gente criou, create, variation, qual variação foi? Criado a variação, variation, como que é o nome da variação? Traço, second, aí a gente pode criar da variação para o componente, qual foi o componente? Title, para o title, pronto, a gente pode dar um git status e um git push, para já atualizar no repositório remoto. Colocar o nosso nome aqui de usuário, opa, é live, e a nossa senha, a felicidade, beleza? Vamos ver se foi, acho que foi, acho que é isso, né? Vamos ver aqui se já está atualizado no GitHub, vamos ver, dá um control R, aqui já está atualizado, e se olhar em produção aqui ó, marco, vai estar legal aqui em produção, tá vendo ó, o título aqui ó, tá aqui? Ainda não atualizou, tá vendo? Infelizmente ainda não atualizou, mas vocês sabem que atualiza depois, né? Não tem problema nenhum, vai estar atualizado ali com skins aqui escondidos, Isso quando demora um pouquinho para atualizar, mas já está aqui ó, né? Já está aqui o que a gente fez. Beleza, deixa eu ver aqui, acho que é só isso mesmo. É, vídeo simples, vídeo feliz, vídeo suave, valeu, brigadão e bora para o próximo vídeo. Falou!